Aleluia, começa a dizer, começa a glorificar, começa a dizer glória a Deus, começa a dizer aleluia, porque Ele já está aqui nesta noite para te abençoar, quando você saiu da tua casa, Ele chegou primeiro, Ele chegou primeiro e Ele já está aqui nesta noite para dizer olha filha, olha filha, eu não me esqueci de você, Aleluia, 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 Caçura, Aleluia, Ele é fiel, e Ele está aqui nesta noite, não importa se ela está em você, então aqui nesta noite, tenha pela palavra para o teu coração, Aleluia, levado seja o nome do Senhor, nosso Deus é fiel, meus amados, nosso Deus é fiel, eu tenho que você estar se julgando nesta noite com o Espírito de Adorador, com o Espírito daquele que é dependente do Senhor, com o Espírito da harmonia que precisa do mestre, que precisa de milagre do Senhor na tua vida, Aleluia, levado seja o nome do Senhor, não venha para este lugar, só mesmo como ouvinte, venha como adorador, porque o Senhor Ele sonda os nossos corações, a mais real que Deus sonda em hoje, é o nosso coração, como está teu coração nesta noite, se você é tão triste, Deus tem uma palavra que vai alegrar teu coração, Aleluia, se você é tão enfermo, Deus é a cura, Ele é médico dos médicos, e Ele pode fazer um milagre na tua vida hoje, Aleluia, levado seja o nome do Senhor, Glória a Deus, Ele está aqui neste lugar, minhas amadas, Aleluia, hoje é só um culto dirigido pelo departamento de mulheres, mas é um culto de adoração ao nosso Deus, Aleluia, porque Ele vive reino eternamente, e virá nos buscar, Ele virá nos buscar, Ele virá nos buscar, te prepara a igreja, te prepara para a igreja, te prepara para a igreja, com o Senhor teu Deus, Aleluia, 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 nos buscar de pé, Aleluia, nesse Espírito adorador, nesse Espírito que a gente precisa do Senhor, Aleluia, no Espírito de gratidão ao Senhor, pelo que eu já tenho feito na minha vida, Aleluia, Louvado seja Deus, vamos dar bem as nossas vidas, Evangelho seguinte, escreveu Lucas, capítulo de número 7, Lucas capítulo de número 7, Aleluia, Glória, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia, Lucas capítulo 7, Glória a Deus, Aleluia, Glória, Glória, Glória a Deus, A partir do versículo 36, Eu vou ler o versículo 36, 37 e 38, amém? Eu vou ler, os irmãos acompanham, em nome de Jesus, Quem tem Bíblia, fica perto de quem tem Bíblia, para que todos acompanhem a palavra do Senhor, Diz assim a palavra do Senhor, Um dos fariseus, roubou-lhe que comesse com ele e entrando na casa do fariseu assentou-se a mesa e eis que o homem é da cidade uma pecadora sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu levantou levou um vaso de alabastro com um bainto estando por detrás aos seus pés chorando começou a regar os pés com lágrimas e os enxugava com os seus cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e os ungia como um bainto aleluia levado seja Deus obrigada Senhor pela tua palavra que é viva que é fiel que é verdadeira que já nos ensina a adorar que já nos ensina